Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu venho com a resenha do modelador de cachos, como eu havia mostrado no vídeo de comprinhas, e eu vou fazer o cacho no cabelo dela, na minha modelo, e pra vocês verem melhor como que eu vou estar usando o aparelho, certo? Eu costumo deixar ele guardado aqui dentro da caixa mesmo, pra não estragar nem nada. Como eu não tinha mostrado detalhadamente no vídeo de comprinhas, pra vocês agora eu vou mostrar. Junto vem o manual de instrução, daí vem o aparelhinho. Vem isso daqui que até a gente não se inscreve pra que que serve, mas enfim. Aí, o fio dele é bem comprido, dá pra fazer certinho sem ficar puxando e tal, não correr o risco de sair da tomada. E aqui vem os ajustes de temperatura, o lado que o cacho vai ficar e o tamanho dos cachos. Aqui é a direção, conforme você faz do lado esquerdo, você coloca pro... Vai determinar qual lado vai ficar, né, pros cachos ficarem virados pra fora, né, não ficarem virados pra dentro. Então, se você colocar ele vai ficar virados pra fora, daí é só ajustar aqui, nesse primeiro botãozinho. E da mesma forma aqui do lado direito, só ajustar pra ele ficar pro lado de cá, aberto assim, não ao contrário. Aqui é o ajuste. Aqui, deixa eu ver o que que é novo. Aí, o segundo aqui, é onde você vai controlar o tamanho dos cachos. Onde vai ficar mais tempo, né, conforme o tamanho do cacho, é o tempo que ele vai ficar dentro do aparelho. E aqui é a temperatura. Eu vou controlar o grau da minha temperatura. Pra eu ligar... Eu vou só uma vez pra frente, a luzinha vai ficar piscando. Quando ela parar de piscar, o aparelho já tá pronto pra ser usado. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ah, outra coisa. Na hora de colocar o cabelo aqui dentro, esse lado aqui tem que tá virado pra cabeça. O lado da cabeça. Eu vou encaixar o fio aqui dentro, a mecha aqui dentro e apertar. Não posso soltar. Eu vou pressionar isso daqui e daí ele vai fazer todo o processo a puxar o fio pra dentro e vai ficar o tempo de que eu marquei aqui da tempera... Do tempo do tamanho do cacho. Quando ele estiver pronto, ele vai fazer o apito. Ele vai apitar. Aí eu posso abrir e soltar o cacho. Se eu colocar a mecha grande ou muito fininha ou ficar cabelo fora do lugar, ele vai ficar apitando. Às vezes, se for muito cabelo, ele vai apitar e não vai puxar tudo o cabelo, não vai conseguir enrolar tudo o cabelo aqui dentro. Então, ele vai apitar que tem alguma coisa errada. Então, eu vou abrir e arrumar de novo. Diminuir o tamanho da mecha, se for muito, muito cabelo. Ou colocar certinho aqui no buraco. Se ele também apitar. Daí eu vou e fecho. Só vou abrir quando dá o apito de que tá pronto o cacho lá dentro. Aí eu abro e ele e solta. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Aqui já tá, ó. Parou de não estar piscando, então já posso usar o atarelo. Já tá na temperatura aqui, quente. E eu vou passar um protetor térmico no cabelo dela. Antes de começar a fazer os cachos. Daí, esse lado, pro lado de cá. Daí, esse lado, pro lado de cá. Tem que tá na posição reta. Eu vou encaixar aqui dentro. Fecho. Daí, eu espero o tempo que ele vai apitar. Daí, só descarro. E aí, eu vou deixar o tempo que ele vai apitar. Ó, reparem que o cacho, ele tá formando pro lado de cá. Pra ficar bem natural quando for jogar ele. Eu vou mostrar pra vocês. Exemplo, quando acontece, se coloca muita mecha. Ó, ele acontece, não consegue puxar e apita. Então, eu tenho que tirar e diminuir a espessura dessa mecha. E aí, eu tô mecha. Eu vou fazer todo no cabelo dela E depois eu volto pra vocês verem como é que fica Depois com todo o cabelo Então pessoal, eu terminei de fazer os cachos Eles ficam assim, bem Fechadinho, dependendo da Da posição que você coloca Pra fazer o cacho Aí agora eu vou passar a mão nele Pra desmanchar Pra ficar bem natural Porque assim ele fica muito artificial Não fica aqueles cachos Parece que o cacho é dela mesmo Então eu passo a mão nele E deixo ele bem natural Aí eu faço assim, com os dedos mesmo Bagunçando Um pouco esses cachos Pra deixar ele ondulado Deixar ondas E assim dá até um volume legal Porque deixando aquele cacho fechado Fica, parece que não tem quase cabelo Fica ralinho E assim fica mais Charmoso Aqui na frente também Fica bem legal Aí eu desmanchei os cachos Ele fica assim Viu como já dá um volume legal no cabelo? Fica bem natural Fica os cachos mais leves E daí também Só dar uma jogada no cabelo Pra deixar Você vai colocar do lado que você gosta mais Que você acha que não é bonito E esse é o resultado do Dos cachos que o aparelho faz Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo da resenha Do... Gostar da resenha Depois eu coloco mais fotos Do resultado final E pra quem gostou Dá um joinha Pra ajudar a compartilhar O canal E se você ainda não é inscrito Aqui no canal Clica aí em se inscrever Pra receber Em primeira mão Todos os vídeos Que eu vou postando Durante a semana Então é isso pessoal Até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho